Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Tem tempo que eu não faço o vídeo live aqui para vocês. Eu sei que eu não avisei, mas vamos lá. Eu acho que tem um assunto super importante para a gente falar, que é o assunto de adoção de cães. Eu atendo várias famílias que adotaram cães recentemente e eu acho que durante todo esse processo eu juntei alguns pontos que eu acho importante a gente discutir. Eu sei que muita gente tem um coração super sensível e se emociona com as histórias que vêm pela internet e decidem que querem adotar e às vezes a decisão não é tão racional e acaba tendo um resultado não tão positivo. Então a minha intenção nesse vídeo de hoje é falar um pouco sobre esse assunto, como você fazer a escolha certa quando você quer adotar para que realmente essa relação seja uma relação de sucesso e para que funcione, para que dê certo. Essa é a grande intenção. Eu sei que muitos de vocês adotam com a melhor das intenções e a noção geral é eu quero tirar esse cachorro de uma situação de miséria ou de uma situação de falta do que é bom para trazer para ele tudo o que é de melhor. Mas não é só isso, tá gente? Então eu juntei alguns pontos aqui que a gente vai falar hoje e eu acho importante considerar. Primeiro ponto para você considerar antes de você adotar um cachorro. Leve em consideração uma coisa super importante que é qual o estilo de vida que você tem. Antes de você escolher um cachorro, defina qual o estilo de vida que você tem, o que funciona para você. Qual que é a vida que você normalmente tem? Você trabalha o dia inteiro, seu turno de trabalho é de 8, 6, 12, 14 horas. Como que exatamente funciona a sua rotina diária? Isso é importante você considerar porque você precisa saber aonde esse cachorro vai caber. O que é o que você vai fazer com ele uma vez que você traz ele para a sua casa. Outra coisa importante em relação à noção do estilo de vida está relacionada ao tipo de cachorro que você vai ter, que você vai escolher. Eu sei que muita gente adora cachorros específicos. Ah, eu adoro o Golden, eu adoro o cachorro grande, eu adoro o cachorro pequeno. Mas não é só o que você gosta, é o que cabe na sua vida. Então, às vezes, algumas pessoas adoram cachorros muito grandes ou cachorros com mais energia, mas elas são pessoas que não necessariamente têm esse grau de energia ou têm esse grau de disposição. Ou elas têm um estilo de vida mais complexo, onde elas ficam muito mais tempo fora e teriam muito menos tempo para dedicar o cachorro. Então, essas são coisas importantes a se considerar. Outra coisa importante é qual o contexto de família que vocês vivem. Tem gente que mora sozinha, então tem mais liberdade para tomar certo tipo de decisão, mas muitas pessoas vivem com famílias, seja casais, casais com filhos, ou pessoas mais jovens que moram ainda com os pais. Tudo isso deve ser levado em consideração de forma muito séria. Por mais que você adore cachorro, por mais que você queira conviver com ele, se você vive com outras pessoas, a opinião e a postura das outras pessoas deve ser levada em consideração na hora de tomar essa decisão. Não adianta você ter a melhor intenção do mundo quando a pessoa que vive com você simplesmente não quer. Então, se você trouxer um cachorro para um cenário como esse, provavelmente vai dar errado. Você vai ter uma pessoa ali que não está disposta a fazer o que ela deveria fazer, não está disposta a participar da vida do cachorro e nem disposta a te ajudar a fazer o processo de educação, que seria um processo normal e essencial para que esse cachorro se adapte bem na sua vida. Outra coisa importante é o contexto social que você vive. Você é uma pessoa que sai bastante, que viaja muito, que tem sempre amigos na sua casa ou que vai sempre na casa de amigos. Procure entender com clareza e com honestidade, tá gente? Muita sinceridade nessa hora entender o que, como que é a vida que você tem e como esse novo cachorro vai se encaixar nessa vida. Então, às vezes, cães menores ou cães com menos energia, enfim, tem uma série de características a se levar em consideração, que é, por exemplo, o transporte. Se você é uma pessoa que sai bastante e gosta bastante de estar na rua e gosta bastante de estar com seus amigos, você não quer um cachorro, você deveria escolher um cachorro que pudesse estar nesse contexto com você. Então, quanto mais participativa for a relação do cachorro na sua vida, melhor para você ir para ele. Então, busca um cachorro que caiba nesse contexto. Um cachorro, se você viaja bastante, que tipo de cachorro, tamanho de cachorro e energia de cachorro que seria melhor para viajar com você ou ir com você em vários lugares e visitar seus amigos com você ou estar à vontade para receber amigos na sua casa. Então, as suas características vão ser primordiais para você definir que tipo de cachorro você quer trazer. Muita gente gosta de um tipo de cachorro específico, mas às vezes você é uma pessoa muito extrovertida, que sai bastante, que gosta de ter sempre gente ao seu redor, mas você vai numa adoção e você, de repente, escolhe aquele cachorro mais tímido, mais reservado, mais sensível, mais fechado, que nada tem a ver com o tipo de pessoa que você é. Ou seja, você vai criar para você uma dificuldade enorme na hora de trazer esse cachorro para o universo que você quer. Então, a chance de dar errado é muito grande. Então, é mais um ponto a se levar em consideração. Leva em consideração também, gente, a energia e disposição que vocês têm. Isso é essencial, tá? Eu falo isso porque eu tenho quatro cachorros aqui em casa e cada um deles tem suas características individuais, mas o nível de disposição que você tem, de energia que você tem para fazer atividades externas, que é caminhar, ir para o parque, fazer trilha, viajar, isso define muito como o seu cachorro vai se adaptar na sua vida. Tem cães super tranquilos, que são mais serenos, mais quietões, não são cães tão agitados ou tão motivados a fazer esse tipo de atividade, que casariam bem com pessoas que têm vidas mais reservadas. Mas se você é uma pessoa que gosta de estar no mundo real, gosta de estar lá fora, procure um cachorro que possa estar com você nesse universo. Então, eu já vi casamentos inversos dos dois lados. Já vi famílias muito reservadas, muito tímidas, muito fechadas, introvertidas, com cães com uma explosão de energia, com muita motivação para fazer coisa lá fora. E já vi o inverso também. Então, se você não faz o casamento certo, uma das partes vai sentir muita frustração. E principalmente quando a gente fala em adoção, isso pode ser a linha final que define se aquele cachorro vai ficar nessa casa ou não. Então, essas dicas que eu estou dando são justamente para que funcione, para que o processo funcione. Então, exige um pouco mais de análise, de detalhes no processo, mas se vocês pararem para pensar sobre tudo isso, vocês vão ter um resultado bem mais positivo. Último ponto que eu listei, eu acho que é extremamente importante, vai casar com um dos artigos que eu já escrevi no meu site durante um bom tempo, que é conhecimento. Muita gente nunca teve cachorro, ou às vezes teve gato, outros animais, ou teve cachorro quando era criança e hoje vendo essa onda de adoção, a pessoa de repente fala, eu quero adotar. Eu vou trazer esse cachorro para a minha casa, mas eu não necessariamente sei nada sobre cachorro, não conheço, nunca ouvi falar, mas sei lá, eu vou fazer o que dá. Isso é um erro, tá gente? Eu sei que ninguém é obrigado a saber tudo, esse processo, esse relacionamento com cães, isso aí existe uma série de livros, cursos, informações na internet, informações em todos os lugares para vocês aprenderem. Mas a minha maior dica, a melhor dica na verdade, é o seguinte, se você vai adotar um cachorro e você não tem tanta experiência, ou se a sua experiência não foi tão educativa no passado e você não sabe muito bem por onde começar, chame um profissional para te orientar, desde o início do processo. Chame um profissional e fale, olha, eu não tenho um cachorro ainda, eu tenho interesse em adotar, mas como eu tenho pouco conhecimento, eu quero que você me ajude. Você pode me ajudar a escolher um cachorro que vai ser o casamento ideal comigo? Então, isso seria o melhor dos caminhos, tá? Quando o profissional pode te ajudar a fazer a leitura certa de personalidade, comportamento de um cachorro que eventualmente está para adoção, ir visitar o cachorro com você, conhecer a sua rotina e te mostrar qual a chance, quais os cães que teriam mais chance de dar certo com você. Se você já passou dessa etapa e eventualmente você tem, já adotou um cachorro, bom, agora eu adotei, o que é que eu faço? O profissional também pode te ajudar, ele pode te mostrar como começar esse processo do jeito certo e evitar um caminho que é muito comum, que é o caminho da vítima, da dor, da pena, ah, ele veio de uma situação difícil, ah, ele sofreu, ah, eu quero dar tudo de melhor, ah, eu não quero disciplinar. É muito importante que vocês escutem a opinião de um profissional bom nessa hora para te mostrar que relações baseadas em noção de vítima não funcionam. Seu cachorro pode ter vindo de uma situação péssima, mas o fato é, você tem que começar do zero a partir do momento que o cachorro vem para a sua casa. E eu não estou falando isso porque eu quero impor para vocês um comportamento ditatório, não é nada disso. Mas vocês têm que deixar claras regras para que a adoção funcione. E, infelizmente, eu já vi muitos casos de pessoas que trazem cães para dentro de casa, sentem muita dó e tem pena de disciplinar, de definir regra, definir espaço, definir horário, e um ou dois meses depois a pessoa fala, ah, eu não quero mais o cachorro porque eu não aguento mais. Então, para começar com o pé direito, é importante a gente saber equilibrar o lado emocional com o lado racional. É importante você saber encontrar o cachorro certo para você. E é importante entender que o cachorro certo para você pode não ser o cachorro que você quer. Pode ser que você tenha escolhido um cachorro completamente diferente, tenha falado assim, ah, eu adorei esse aqui, ele é lindo, ele é fofo, mas o fato é, ele não combina com o seu estilo de vida. E pode ser que você encontre um cachorro que você nunca imaginou que fosse o seu melhor companheiro, com outra aparência completamente diferente, e, eventualmente, esse cachorro vai dar muito mais certo com você. Então, são pontos pequenininhos, que eu acho que se vocês levarem isso tudo em consideração, vocês têm uma chance enorme, e mais assim, enorme mesmo, de ter uma adoção de sucesso. Eu tenho três cachorros, as três fêmeas que eu tenho aqui em casa, as três foram adotadas em situações e épocas diferentes da minha vida. Mas, eu sempre levei em consideração coisas que eram acomodáveis para a minha própria vida. Eu, particularmente, adoro cães grandes, mas, no meu contexto de grupo de matilha e de convívio e de estilo de vida no geral, não cabe um cachorro grande para mim agora. Então, eu tenho que ser consciente em relação a isso. Por mais que eu adore um cachorro grande, agora ele não cabe para mim. O que cabe para mim é o que eu tenho. Então, isso é uma coisa que, às vezes, mexe com o nosso lado emocional, e, às vezes, a gente fala, ah, eu queria tanto esse cachorro, eu gostei tanto desse aqui, esse aqui é tão bonitinho, mas... Seja mais racional e avalie tudo o que eu acabei de falar aqui, que é o seu estilo de vida, o seu estado emocional, o contexto de família, a sua rotina do dia a dia, tanto doméstica quanto social, o seu nível de energia e a sua disposição para entrar nessa nova relação. Avalie tudo isso, peça ajuda se você precisar. Vários profissionais vão ter o maior prazer em te ajudar nesse processo todo de escolha, desde a escolha do cachorro, a visita, as adaptações na sua casa, a avaliação e a adaptação quando o cachorro chegar, e você vai ter uma chance muito grande de fazer tudo isso dar certo. Recentemente, recentemente não, já tem um certo tempinho, eu escrevi, mas eu compartilhei esse artigo recentemente na página que fala sobre adoção e reabilitação de cães e é um casamento, como isso pode dar muito certo. É um artigo bem bacana que eu acho que se vocês todos voltarem no site, está lá em educaçãoucanina.org, artigos e textos, vocês vão achar esse artigo. Eu detalhei bastante casos que é o cenário, na verdade, de forma geral, que eu acho importante ser levado em consideração, e muitas vezes a ajuda de um profissional nesse processo pode salvar a estada desse cão, ou seja, a permanência desse cão nessa família que teve a intenção de adotar. Então, é importante você juntar os dois lados e não se baseie só na opinião de uma ou outra pessoa, de um amigo ou outro. Cada cachorro é diferente, cada família é diferente, cada indivíduo é diferente. Então, existe um cachorro para cada pessoa, e quanto mais você entender sobre você mesmo e sobre aquele cachorro que você está trazendo para a sua vida, mais chances você tem de fazer uma adoção dar certo. Eu sou super a favor, mas eu acho que vocês não podem fazer a adoção pelo motivo errado. Não é só o lado emocional, não é o quão vítima aquele cachorro é, mas é o que você consegue acomodar na sua vida, qual o seu grau de disposição, qual a sua vontade realmente de investir nesse conhecimento, nesse processo para fazer tudo isso funcionar. Tá bom, gente? É isso. A minha mensagem de hoje era essa. Tem tempo que eu não fazia nenhum Facebook Live aqui para vocês, mas eu achei um tema interessante, e espero que vocês gostem. se vocês tiverem dúvidas sobre o assunto, deixem aqui nos comentários depois, ou sempre venham olhar. E a gente se vê em breve, no próximo vídeo, tá bom? Beijo, pessoal. Obrigada a todos.